E aí galera, tudo bom? Gravando mais um vídeo. Espero que vocês estiverem com vocês aí. Tudo bom, né? Graças a Deus. Deus sempre nos abençoando. Como é sempre. E aí pessoal, estamos aqui fazendo mais um vídeo. É isso aí. Temos uma passeada aqui também, né Cidra? É. Uma passeada por aqui, Patricinha. Já passemos, cuidamos dos porcos ali, para ter uma ração. E agora vamos aqui. Então nós queremos ver se nós nascemos já tomar mais. É, na jornada aqui. Na jornada aqui. E vamos dar, ainda choveu já. É, é choveu hoje de hoje. Estamos aí fazendo nosso vídeo, postando aí vocês. Curta aí, né Cidra? É. Chegou aí, aí. Nosso vídeo. Dá um like. Isso aí. É, também é o canal do meu certo mesmo. Se inscreva, divulgue aí. Divulgue aí. Acompanhe, sei lá, Maduro Prado. Pelos outros inscritos aqui no Inforçal, o vídeo. E vão assistindo, deixando um like. É isso aí. Para ajudar a gente. É, é isso aí. E vamos... Na jornada aqui. Tá aqui, não desce nem a jornada. Não desce não. Olha aí, Patrícia. Olha lá, galera. Que joinha, Patrícia. 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 Olha aí, Patrícia. Ei, Patrícia. Joinha. Aqui, ó. Óbvio ali, ó. Queria vir. Óbvio lá com o telefone, ó. Vê joinha, ele? Joinha. E aí? Bora. Deixa eu trocar de mão aqui. Deixa eu pegar assim, pessoal. Que é uma de... Aí o filmagem não fica ruim. Bora. Tô levando a vara, pessoal. Pra não bater jaca. Se ficar meio tremido aí, é que eu tô pra arrancar a esquerda agora. Quer levar a vara, mãe? Eu vou filmar com a direita agora. Agora a qualidade de arramental um pouquinho. Patrícia aqui, pessoal. Patrícia sempre aí. Querendo que anda a carroça. É, pra andar. Pra andar. Epa. Epa. Opa. 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 Opa, papai. Dia bonito, pessoal. Nublado aí, ó. O capim morreu todo dia, gente. Muita água, muita chuva. Isso aí é um bizarrinho que vem de pé do capim. E é? É, se chama cigarrinha. Hum. Essa foi esse com o minho que tava dos capim. E é? Morreu tudo, ó. Só que ele passou fogo. Oxi, é? É. O cidadão aqui já tirou o gado. Já o ovo secado pra tirar daqui. Que não tem mais partida aqui, mano. É. Aí, esses partida ali é burra leiteira que chama esse mato aí. Esse mato verde, né? É. Burra leiteira. Aí não presta pro gado comer. Não presta pra nada, sangue. Se tem que acabar, você não acaba secado. Hum. Então, vamos lá. Essa grota aí. Até lá na lagoa, era tudo café. Tudo café? Até lá na lagoa? Tudo café. Era. Oxi, era tudo de uma terra só, era? Então, eu cheguei a apanhar café. Aí. É bom café, assim, natural. Era, eu nunca tinha apanhado café, sabendo o que era um pé de café. Aí, quando eu vim, apanhar café, não foi, Cida. Me deu caso aí com o Cida, Cida disse, eu tava ali apanhando café. Eu disse, rapaz, o café que eu apanhei no copo. Eu nunca apanhei, não, café. Não foi, Cida. Aí, eu fui apanhar. Aí, os cafés eram assim, as gadas do café. Pra tirar, né? Hoje, quando tá lá, pra apanha? Aí, disse, foi uma pessoa que é acostumada, é oito latras, né, Cida? É. Oito latras, café dessas de tinta. De tinta. É. Aí, eu disse, eu vou. Aí, eu fui, comecei, do balai, tirando, tirando. Aí, quando eu tava tirando, as gadas do povo tava assim, topando eu, de café, eu tirava também. Aí, Cida disse, não, não pode não, e dá pra apanhar o café do homem? Não, mas cada um cata na sua carreira, não era, Cida? É, né. Na sua rua de carreira, cada um cata o seu. Aí, em vez de quando, eu catava, eu catei, catei, parece que eu catei em cinco latras. Cinco latras? Você nunca tinha catado, não era, Cida? É. É cinco latras. Nesse, foi, é, gai, é tudo. Ai, filho do mundo. Dá uma cata, eu puxava antes, só faltava mil pés. Aí, quando ele fura um, eu disse, eu achei que isso aí é folha. Quando ele se for escurir aí, eu caçava os caroços, vai ser o dia todinho. Não é assim, não, que cata, eu digo, como é era? Assim, tem que deixar a minha meia folha, eu... Ele não tirava um, assim, catando, ele ia puxar a folha. Foi seis latas com o cartão, ele ganhou um bondinho. Metade da folha, metade... Olha só, eu atravessando na torre, ganhou um bondinho. Metade da lata era folha. Metade da lata era folha, a outra metade era café. A gente ganhasse bom dinheiro naquela época. Ganhei. Pra agarrar bem, pra apanhar café. Tá bom, não era risco, não. Aí, trabalhasse uma semana, aí ganhasse muito. É, porque naquela época o dinheiro valia muito, né? Aí, foi desenrolando, você aprendeu. É, aí sim. A gente ganhou mais do que a senhora, mãe. Ganhou, né? Braço de homem, né? Também puxando até o pé. Ganhando até o pé pra dentro da lata. Aí, não estou encher a lata. Vamos lá, né? Aquela jaca, que é madura. Vamos. É, rápido, fôrdo. Eu que lembro. Vamos lá, pessoal. Aqui não tem mais gado, não, pessoal. Agora, tá limpo. Fala aí, como é? Como, como? Fazer como? Eita, eu reparei se não vai ter a minha, a minha é hoje, não. A jaca parece estar tudo verde. Tá bom. Então, passando a época da jaca. Oi. É, fiavara. Mia, 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 me diga. Eu tenho a mia, mia, mia. Ei, padrês, fácil, não vai ter mia, 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 meu jame. Oi. Aí, verde. Verde. E essas duas aqui? Aí, pessoal. Essa aqui eu acho que tá madura. Eu acho, não tenho certeza. Aí, pessoal. Voltamos a filmar tudo verde, pessoal. Na pessoa que tava madura. Eu abati o dedo aqui e parou de filmar. Tá tudo verde. Aí, não é boa, não. Agora, um pé de jaca grande desse. É, 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 é. Ué. Aí, fica até aí. Um gancho de peteca aí no meio. Ué, eu vou tá essa liga ali, ali, ó. Tá. É, é, é. Quando eu era novo, eu tô caindo de pé de jaca. O pé de jaca é besteira, depois eu ia bater lá em cima. Era? É. Mas depois que tu caiu, tu ficou com medo. Ficou com medo. Olha, pessoal, o tamanho dele. Olha. Daqui, ó. Tu sabe por que eles são tão altos assim isso aqui? É do Pará oito? Hein? Não, por que é tão alto? Sabe não? Não, porque é bom. É não, pô. É porque é assim. Quando tem um monte de árvore ao redor assim, eles crescem mais pra caçar a luz do sol, pô. Ah, é? Aí fica mais alto. Quando cê vê assim um sozinho no meio de nada, ele não é bem baixinho. É. Aí é porque eles não precisam, eles crescem naigura. Não, Patrícia, não vai ter não, hein? Não tem não, jaca. Não tem não, jaca. E agora? E agora? Ah, o negócio tá dando pra espirrar aqui, não tem não. Tem não, jaca. Vamos pra outro pé? E agora? Não. Vamos pra outro? Não, não. Não? É, Patrícia, é o pé de mato aí. Vamos subir. Eu por aqui, eu por ali. Vamos lá em cima que tem. Pé de jacadura é bom. É bom? É bom. Vamos, Patrícia, bora? Espirrar. Ele quer espirrar. Eita, espirrando. Depois eu vou mostrar mais, gente. Tá aí pra você. Dá uma pausazinha aqui. Aí, pessoal, voltamos a filmar. Rapaz, já bateu duas horas aqui pra subir nesse pé de jaca. Rapaz, é complicado. Olha aí como tem pra subir. Fez uma arapuca aqui. Arapuca aí. Subiu do cacajete. Mas o negócio é que Silvia quer comer jaca hoje. Não é isso, mãe? Tô aqui esperando achar uma jaca. É isso aí. Tem que subir. Se bairou perto, olha aqui, ó. Tem uma aí e tem outra ali. É, olha ali, ó. Deixa eu ver se dá pra pegar daqui, pessoal. É aquela ali, ó. É de cima da cabeça dele ali. E como é que tu vai descer aí? Pra descer, eu vou chorar, que nem vão. Que nem vão. Vai passar a tarde, tô chorando. Não te sei, tô chorando aí. É agora, meu amigo. Não tem apoio pro pé. Aí, pessoal. Quero ver como é que ele vai fazer agora. Só farrapando, pessoal. Olha aí. Só desliza, só desliza. Subiu, pessoal. Bateu, bateu, até que subiu. O que é que Silvia me pede, se rir, que eu me faço chorando? Eita. Olha, mãe. Tô podendo, hein? Tá vendo, hein? Tá vendo, velho, ó. Tá vendo aí? Tô podendo. As cobertas estão na tua cabeça, né, Jaca? Oi, papá. Papai, tá aqui. Essa daí, é? É. Olha. Cuidado quase que nem no talo. Não fui cuidar pra não fazer que nem aquela que me avisou. Aquela lá, que o senhor pegou no talo, ela caiu. Pegou lá do espalho do meio. E aí, meu papai. Não tô se tremendo, gente. Foi o nervoso. Se tremendo. Tô se tremendo, gente. Não sei se é o nervoso. Não sei se é o nervoso. Se é a Bahia que não tá caindo com o facão, entro. Oi. Não sei. Eu não trabalho aqui, gente. Trabalho. Pra tirar, é uma coisa. Agora, pra entregar pra baixo. Eu tô pescando uma riada na casa. Amarra ela com cintura e desce pra baixo. Aí, eu pascuí. Cuidado pra não pegar pelo talo, ela cair. Pra espirrar, se o talo tá duro. É verdade. É isso que eu pensei, né? É isso que eu pensei, né? Quer filmar? Pra tentar pegar? Pega aí. Cadê? Vai sentar nessa outra gaia pra tu me entregar. Essa outra tu vai ter que subir. E se eu não colar? Eita, pãe. Eita, pãe. Caiu nada nos braços. Nem eu mesmo, né? Caiu. Nem eu? Sim. É, caiu mesmo. Eu só faz dois pindinhos. Quatro. Eu filmando só aqui. Você já tinha que subir. Vai subir mais? Você já tinha que pôdra. Fale. Essa daqui. Aqui tava a jaca. Tá grossura. Tá caindo aqui. Largou. Deixa eu filmar agora, pessoal. Não. Eu tô filmando a jaca. O que é que tá? Essa daí que você pegou. É. Que tá cheio de caras. Que que? Que subiu de bota, facão, tudo. Bolsa de ração de pãe. No bolso de trás. Subiu todo de matelado. Deixa eu vir pra cá, pessoal. Olha onde é que ele já vai. Que nem o Nico. Agarrado na garra. Segure. Tá ficando certo. Esse aí tá podre. Nem pisa aí. Chamando pra recelar aí. Você vai ter que pisar nesse aqui. Pra você tacar a mão. Aqui? Nesse outro. Aqui? Sim. Ele é podre. É podre? Esse aí? Você tá segurando? Sim. Ixi. É não, pô. Ela foi aí no final dele. Aqui tem um buraco. Aqui de baixo já levou. Ah. Olha. Eu vou descer. Eu não vou riscar a minha vida. Mas já tem uma raca aí. Eu derroba a carara. Eu derroba a carara. Eu tô pertinho, mas aqui tem um desesperão. A caraca é podre. Essa aqui é podre também. É. Dá uma pauzinha aí. Dá uma pauzinha aqui, pessoal. Vê. Pessoal, o que que tá subindo no pé aí de raca agora? Vai, Patrícia. Pega a jaca lá pra nós. Vai, Patrícia. Eita, bota a rua. Bota a rua. Vai, Patrícia. Descer, Patrícia. Bota a pena a bota. Chega. Patrícia. Patrícia é corajoso. É corajoso. Deu uma rabiscada que a bota a rua. Oi. Vamos comer, jaca. Vamos comer, jaca. Oi. Aí depois, olha só. Pera aí. Vamos comer. Vamos saber já. Cadê o estalo? Vamos aí, o estalinho. Que eles ali, ó. Aí, pessoal. A jaca. Onde vem macho? A outra está ali ainda. Chega ela tá com um furo pra bater a vara, pra ver se tá armaduro. Tá, tá difícil arrumar jaca, viu? Tá. Acabou sair já que tem ali pra baixo nos outros pés, pessoal. Agora tá mais difícil. Não arruma mais. É. Sai, Tifi. Sai, Tifi. Sai, Tifi. Mande um lambeu pra terça. A chuva vem ali. É. Mas nós temos amparado um pouquinho aqui. Aí, abrindo a jaca, pessoal. É jacamola ou jacadura? É molinho. Graças a Deus. É a que eu mais gosto. E o bambão não quer sair. Ele sai. Isso que eu não disse que eu tive. E aí, vai sair tudo. Ei. Você conta. Você conta comer, filho. Dá um bocado no bambão, não dá pra ele. Não, né? Eu tenho a pena já, ele. Ele come depois. Como isso aí, giz caroço? Valeu, meu. Faqueu, o que você quiser. Só aqui mesmo. Deu um aí. Pra experimentar. Vamos ver, gente. Olha, essa tá boa, gente. Experimenta logo. E aí, Cida. E aí, tá aprovado? Tá aprovada mesmo? Você me mandou só um joinha. Depois eu vou falar, não. Tá muito acupado. Olha, pessoal. Ela é de Pra Grande, Cício. Eu gosto dessa jaca. É Demilson, é Diva, Rafael. Rafael, olha aqui. A gente também já tem aqui. É. A Patricinha, filha. A Patricinha já tá metendo os dedos ali. O corpo lá dele pra Grande. É. Vem cá, mãe. Pega, mãe. Pra ele, mãe. A Arlete do Paraná. É. Olha lá. Delícia, né? Já acabou, ó. Isso aí. Como, Patricinha? Deu trabalho subir, mas valeu a pena. Valeu, hein? Não saborei a mesma. Ninguém sabe o que tem mais, não. É. Muito gostosa, né, Patricinha? É gostoso? Diga assim, miami, miami, diga. Miami, miami. Toma daqui, pessoal. É, tu fica ali, lambendo a jaca. Mamãe. Quer mais? Uma delícia, gente. Uma delícia, hein, Raguinho? É, viu? Pois é isso aí, pessoal. Vou dar uma pausinha aqui que eu tô querendo saborear também. Já tô com água na boca. Vai filmar? Vai filmar aí, miami. Já tô com água na boca. É, eu vou ver se tá bom agora. Delícia, gente. Passando aqui com a família. Você deixa o seu joinha, compartilhar esse vídeo, tá, gente? De menos certeza aí com a família, comendo a jaca. Tá ficando cada vez mais difícil, tá, Jaca? Mamãe, papai. Oi? Mamãe, papai. Quer mais? Não lembra pra dar sem a ele. Não quer ainda. Vamos. Pega, papai. É boa, Benedito? É, viu? Delícia, gente. Delícia, delícia. Passando em três, espero que nesse vir aí, não tinha nenhuma madura. Ele também aqui, já cada vez que eu não machuco. E aí, Cidê? Uma tá, Jaca? Ah, você tá só mandando um joinha aqui, tacar... Mamãe, mamãe. Ah, a Patricinha gostou, ó. E quer jaca, papai? Hein? Pega. Gostoso, papai. Amostra, papai, comendo. Bata na boca. Bata na boca. Eita, papai. Eita, papai. Eita, como? Coma. É, coma. Hum. Ai, miami. Ai, miami. Que delícia, amor. Muito bom, né, menininho? Jamais, não, assim. Vai, gente. Tamo aqui comendo a jaca, xeima, graças a Deus. Vai, aí, já vem chuva ali, ó. Vem chuva ali, tem dois açudos, ó. Maravilha, feia-peixe. Olha ali, ó. A chuva, chovendo. Tardezinha. É tardezinha, gente. Deixa eu ver aqui o telefone, ó. Que coisa linda pra ali, ó. Muito bom, ó. E o capim morreu, gente. Todinha, tá vendo? Tá olhando agora. Oi, meu filho. Ih, se comendo jaca, papai. Ali tem uma mata. Tá fechada, ó. Os peixões de jaca aqui, ó. Maravilha, tem já tá aqui, ó. Batei pouco, já tá se acabando mesmo. Lá na feita tá de jaca 2, deixa pra mim ir aqui, ó. O pico tá aqui, ó. Pico! Vamos, pega. Oi, galera aí que vem na jaca. É boa, viu? Só mais um, né? Quer mais? Um abraço pra Miguel, pra Tineco, Tia Lourdes, a esposa de Miguel. É o canal Vida Boa no Sertão. Um abração lá pra eles. Papai do céu que abençoe cada vez mais eles. É isso, Benedito. É isso aí. Tomar aqui e comer na jaquinha. Levar o racho pra apocada, né, viu? É isso aí. Oi, meu filho. O que é? É, papai. É o céu. É, né? Mamais. Mamais, hein? Quer mamais? Oi, papai. Tu quer mais jaca, é pra ter isso. Tão. Pega, papai. Pega. Segura. Dá uma pausazinha aqui. É o boi. Voltamos a gravar aqui, pessoal. E aí, gente? Aqui, nós estamos descendo, nós temos a jaquinha. Comigo, tiremos outra. Foi. E vale pros põe, pá. A outra se esbagaçou, que ninguém segurou. Tem que parar no saco, mas o saco rolou. O saco levou junto. É o boi, Patrícia. É o boi. É o boi pra sair ali. Boi bonito. É o boi, diga. O boi bonito. Vamos descendo. Patrícia ali em cima, só na boa. Patrícia gosta de passeio modisco. Ele vota na cacunda. Vai aqui, gente. Tá, já tá aqui. Ó, Patrícia tô parado no saco, só que a jaquinha levou o saco junto. Mas tá bom. Mas é pros põe, né? Então, bora lá. Gostei. Deixa o seu joinha aí pro nosso canal. É, isso aí. Deixa o meu alcançamento mesmo. Oi, oi, oi. O que foi? Isso aí. Olha, viu? Isso é um pé de senhora ró aí, ó. Senhora ró? É. Madeira bonita. Bonita, é. Pézinho bonito. É. Esse pé de já, como não tem nenhum pé do lado, ele cresce assim, pessoal. Na largura. E quando ele tem árvore do lado, pra ele pegar a luz do sol, ele... Cresce na altura. Não sabia disso, não. Aprendi assistindo o negócio. É que é a varinha, gente. Não pode deixar, não. Que é pra derrubar a jaquinha. É. Que essa varinha aqui é pra... O Cid tá fazendo exercício ali, levar a jaquinha. Eu? Eu na frente? É. E eu vou filmar de ré? É, não tá certo, não. De que é assim. Não, não. 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 Ah, aqui, eu lembro a raçõzinha pro suíno. É. Um poiquinho comer. De lado, meu filho. Não, mas... É pra andar de ré, não. Marcia, é minha, ó. Que é? É, porque se for de lado assim, meu braço fica muito trouxo. Ah, sim. Manda um abraço aí pra Vânia e você do canal, né, beleza? É isso aí, é. Um abraço, Vânia. Tudo de bom pra você, minha amiga. Mar oficial também, né? Mar oficial. Mar do Prado. Mar do Prado. É, TV Jack Barreto. TV Jack Barreto. Um abração lá no Sergipe, né? É. Um abração, meu amigo. Olha lá no canalzinho de Jack Barreto lá. Antônio Ciriaco, né, também? Antônio Ciriaco, São Paulo. É. Colega da gente. Todo mundo aí, um abração. Aqui, tu gosta de papai, Patrícia? Aham. Aí, aham. Não gostaram que você não gosta do teu pai? Não é? Olha lá, gente. Não vai lá pra baixo. A gente, que vista bonita aí. A vista é bonita. Chuva, chove. Chove, estia. Tem um clima bom. Não é aquele clima só de chuva. É chove, estia. É. Uma mulher perguntou aí pra mim, eles comentaram aí, se você precisava grávida. Mas tá não, gente. É a tração de rotina, né, Cida? O doutor pediu, o doutor que ela falou, aqui no Poço da Rainha, pra fazer. Aí, sim, fazer. Gente, aí, foi. Não sei o nome do tração, qual foi. É o tração, sei o que lá. É, mas sei. Fez aí. Só pro... Só pro... Prevenção, né? É, prevenção aí. Exame de rotina aí, tá? É. É isso aí, galera. Outro pé de senhora avó. Mas não remisca a linha da fogueira aqui. É, tem uns... Tocão aqui, pessoal. Ah, que nem a outra queimou. 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 Vê se apagar hoje. Ela vai se acabar hoje. E tá só se rindo. Patrícia, gosta de pai? E aí, Patrícia. Gosta de papai, Patrícia. E ele dando botada no pai, ó. Olha a cara dele, ó. A Patrícia é... Olha, olha. Patrícia gosta de uma bagunça. Ó, que é Patrícia. Gosta de papai. Gosta, Patrícia. Vai cair e bota, Patrícia. Ele quer derrubar outra bota. É isso aí, gente. É isso aí, pessoal. Vamos dar uma pausazinha. Pessoal, nós passamos aqui nesse pé de jaca. Se que nem vocês viram. Esse aqui, hein? Batei mali e desanimando logo. E achei, minha jaca madura. Olha, jaca dura, pessoal. Olha. É jaca dura. Não achou aqui, ó. Maravilha, olha. Madura. Cheiro, olha. Como é leite, olha. E essa daqui, gente. Outra jaca. Olha, olha. Olha. Amanhã tá madura, ó. É. Amanhã tá madura. Jaca dura. Não é? E nós vai saber o que ela achou nas guardas. Foi. Essa daqui, os pecos não come, não. Come, não. Porque é dura, né? É boa. É. É. Tá vendo? Graças a Deus. Essa aqui tem muita jaca. Tem muita jaca. Só que a Mauri engana, né? Não tem por onde subir. E a gente subir, a vara contra. É. Aí esse lado escondido desse lado, ó. Tá escondido ali, ó. Olha. Essa daqui, bicho único. E olha ali, pessoal. Deixa eu mostrar. Essa daqui, ó. Os bacão bonitos, gente. Essa daqui, pessoal, tá ali, ó. Mas isso aqui não vai dar pra gente comer hoje, né? Então a gente vai levar pra banhar, ó. É, vou lá. Vamos dar aquela da minha escoito. Cida tá aqui com o Patricinho. É. Quer comer mesmo, meu irmão? Jacadura. Hoje não, né? Hoje não. Se chama de jacamau no bolso. Mas é isso aí, tá. Diz seu joinha, nós achamos. O Patricinho já tá pedindo mais. Mais não, meu filho. Caça a botinha. Bota a botinha do Patricinho. E aí, pessoal, é isso aí, ó. Tá aqui, é Jaco, né, menino? É isso aí. E mais um vídeo gravado. É. Você deixa seu joinha aí. É. E assista aí a agilização, gente. E hoje foi passeando aqui na família, né? Foi. Tô trabalhando até um período de meio-dia, né? É. Eu trabalhei hoje, foi batendo o mato. Tô feijando lá em casa com alguns dos nossos colegas. Foi. Tô trabalhando uma pessoa lá. Isso aí. E vim pela casa. Entrando pra casa, vem a gente dar o chiqueiro. E vamos dar um passeio aqui pra cima. Foi. Cida gosta muito de andar. É. Acho bom. E tamo sempre firme e forte aí, tá? Matheus também gosta. Um abração pra todos vocês, gente. É. Um beijo no coração de vocês. Pra quem gosta de nós, pra quem não gosta também. Né? É. É isso aí. É isso aí. Fique tudo com Deus. É. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Né isso, gente? É isso aí. É isso aí. Valeu. Tchau.